Aí fiz o ensino médio e com o curso técnico, né? O curso técnico foi dois anos e meio na época. Aí quando eu concluí o ensino médio, eu concluí ao mesmo tempo o curso técnico. Aí teve a oportunidade de estagiar, né? Fui na Ref. Moçal, na Salina, que é o caminho de Tibau. E foi na época que meu pai tinha deixado aspetro, e aí passou por um momento difícil também na vida, assim, como muitos comerciantes, né? E aí ele colocou um camelô ali em frente do canto da moda. Foi aí que surgiu a Mr. Capas. Sim, a Mr. Capas surgiu ali em frente do canto da moda. O canto da moda, o camelô. Aqueles quiosques que ficam na calçada. Isso, aquele que ainda tem até hoje. Tem um quiosque lá que o pai começou lá com o Mr. Capas. Ele era forte no ramo da comida, ele tinha um restaurante no centro. Aí separou a Dianinha, que eu me considero também como a mãe, me ajudou muito. Que é a mãe do meu irmão, de Júlio. Me ajudou muito, muito mesmo, me incentivava a estudar. Que quando eu fui morar com ele, com um tempo depois eles voltaram. E aí ela foi morar com a gente, né? E eu já estava lá. E ela me acolheu, me ajudou muito. Ela tocou como um filho. Como um filho. Não, José, você é um cara muito interessado e tudo. Inclusive ela me incentivava. Aí ela ficou com um restaurante, com um bom prato, tomando em canto, e ele do Aspetro. Aí ele se envolveu com a política, não deu muito certo, um negócio assim. E aí teve que sair do... Fechou o Aspetro e o restaurante ficou com ela. E aí ele foi para o Vucu, colocou uns box lá. Vendia, sei lá, na época aqueles telefones importados. O guitarrinha, né? Que era estouro, o momento. Que era dois chips, três chips, né? E aí ele começou lá, eu fazia o curso técnico. E comecei a ajudar ele no final de semana lá também, vendendo esses guitarrinhas. Aqueles 7100 também, que tinha TV. Que era a hora, puxava até o Antônio de An, comecei a gostar de salário ali já. Ele tinha dois box lá, e era mais final de semana. E final de semana eu corria para ajudar ele. Aí eu já comecei a estagiar e ajudar ele lá no Vucu Vucu. Estagiar aonde? Na Refimossal. Sim, começou o estágio da Refimossal nessa época. Ele estava passando por um momento difícil, e aí já teve essa ideia de vender esses telefones importados. E aí eu disse, aí eu estava ganhando lá, já ganhava na época meu salário, né? Só que eu só ia na sexta-feira para o estágio. Só era um dia. O estágio já pagava, né? Já pagava, era remunerado. E aí no sábado e domingo, eu disse, pai, eu vou ajudar vocês. Pois vem. Aí eu já comecei a vender telefone. Na época, esses telefones, eles vinham com uma bateriazinha importada. Aí a gente já botava uma bateriazinha da Nokia. Da Nokia, né? Aí já melhorava o funcionamento, o tempo de uso, né? Que a pessoa gostava de assistir, né? A moda era puxava a antena assim, tinha a rosa e o verde. Lembro demais. E ele vendia muito. Aí ele, graças a Deus, começou a levantar de novo, né? E aí, depois de lá, que ele veio para o Camelô. E de lá para o Camelô, foi na época que eu terminei o estágio e fui contratado como soldador, que eu comecei a ganhar bem mais. Cara, a gente conversou um pouquinho aqui antes de iniciar e essa história aí é muito bacana. Eu queria que você desse uma palhinha aí dessa história. Como você entrou lá, depois que entrou na Refimossal, como foi que aconteceu, como é que você chegou a ser soldador, a visão que você teve que foi diferente dos outros e que te levou um pouco adiante. E antes, Júlio, só de você entrar aí, a gente quer agradecer o nosso patrocinador aí, a Rio Branco aí, que mandou duas pizzas aí, top para a gente aí. E na sua especialidade aí de bacon que você gosta, viu? Vou na verdade. Rio Branco, muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Gletson aí, nosso parceiro Gletson e Roberto. Quem gosta é meu menino, o Júlio São Filho, meu menino. Desde criancinha, a mãe dele fazia sopa, né? A gente pedia pizza. Aí eu perguntava, e aí, meu filho? Ele bem pequenininho, já não sabia nem falar direito. Você vai querer pizza ou sopa? Ele pizza, pizza, pizza. Louco pizza pela borda. Show, pode ficar à vontade aí, viu? É um bate-papo informal aí, Júlio. Fica à vontade. Show, meu amigo. Comece a pedir um energético aí. E conta essa história aí que a gente fica emocionado aí. Eu terminei o curso técnico e o próprio Senai encaminhava os alunos para as empresas, para estágio, dependendo justamente do desenvolvimento técnico. Eu gostava muito da área de solda, de manutenção. Eu fiz o curso técnico em mecânica, abrange várias áreas, eletrônica, manutenção, mecânica de carro, solda, metalúrgica, enfim. Mas eu gostava muito da área de fabricação de peças, de tornearia, usinagem, solda, metalúrgica, né? E aí eu tinha um bom desempenho no Senai. Eu sempre gostei de ter amizade com professores e tirar dúvidas. Você sempre foi um cara muito de network, né? É, eu não era aquele cara... O cara é super inteligente, mas eu gostava de... Mas você sempre se envolveu com gente, né? É, se envolvia com os professores, gostava de estudar, perguntava. Gostava de perguntar muito, né? E aí teve uma oportunidade de dois estagiários para a Refimossal. E aí o Senai pega pelo histórico, chama os alunos, na época foi eu e um colega, Pedro, e eles mandaram a gente ir para a Refimossal, né? E a gente foi, fez a entrevista lá, e disse, não, vocês podem vir, só vão vir na sexta. E foi... Era dentro da cidade aqui, não? Não, era... Eles têm um escritório aqui na cidade, só que a oficina mesmo e a refinaria é no Caminho Tibau, próxima rodoviária federal. E aí tem um ônibus, a gente pegava o ônibus no centro da cidade, ônibus da empresa, e ia para lá, para esse estágio. Toda sexta? Toda sexta. E aí, o primeiro dia que eu cheguei lá, eu fui para a oficina, o supervisor foi, o encarregado foi em apresentar a oficina, os colaboradores, e ó, esse aqui é o soldador André, esse aqui é o soldador Titi, que chamava lá na época, assim, e o encarregado chamou lá a gente numa sala, que é a sala que ele ficava e disse, olha, eu sei que vocês são muito inteligentes, são curiosos, mas a gente tem que tomar muito cuidado aqui com relação à segurança, porque se Deus o livre, você se acidentar aqui dentro, a responsabilidade é toda minha. É muito perigoso? É, porque a parte da metalúrgica tem aquele, a máquina de solda, né, tem aquela lixadeira, que é aquele disco de corte, é muito perigoso, aí tem as fagulhas do ferro quando você está cortando, se você... Aquele que fica, aquele foguinho, né? Fogo, ferro, né? Cegueira, né? Cegueira, é. Então, cortar um braço, trabalhou com um mecânico que é muito perigoso em si, né? Aí, aí ele falou logo, olha, trabalha com chapa pesada, chapa de ferro, enfim. E vocês executavam como estagiário? Algum serviço desse? Não, a primeira coisa que ele disse foi pra gente não ir até eles pra executar. Olha, você fica aqui, tiver alguma dúvida, você pergunta a mim, mas eu prefiro que vocês fiquem na sala. Você ia ficar só no olhômetro? Só olhando, é, olhando. Aí, o Pedro, ah, beleza, tá massa. Salazinha climatizada e a gente lá. Só que aí eu não tinha, não gostava muito desse negócio de ficar em sala. Ficar olhando, né? É, assim como o Senai, que tinha as aulas teóricas e as aulas práticas, eu preferia sempre as práticas. Amanhã a aula prática, eu era o primeiro a estar lá dentro da oficina. Então, quando chegou lá, eu me deparei como se eu estivesse no Senai. Rapaz, eu queria ir lá pra fora. E aí, de vários profissionais, tinha um lá que me chamou a atenção, que é o Newton. Então, ele era um soldador muito inteligente, o cara tinha, ele manjava várias coisas lá dentro da empresa, só que não tinha muito conhecimento teórico, né? E ele era muito... Tinha muita prática, né? É, ele tinha muita prática. Mas, olha, ele era muito, muito, muito bruto, né? Ele era considerado como bruto porque não queria, ninguém se envolvia com ele. É tanto que todo soldador tinha um auxiliar e ele não tinha, ele trabalhava só. Eu até falei, o Berg, né, que era o meu encarregado, Berg, porque aquele soldador trabalha só, os outros tem um auxiliar e ele não tem. Ele disse, não, porque ele não está com muita gente, não. Ele dá de conta só. Aí, pra mim, é melhor do que ter conflito. Aí, eu falei, ah, beleza. Aí, eu tive a curiosidade, rapaz, se esse cara trabalha só, se ele está aqui só, né, fugindo dos requisitos da empresa, é porque ele tem algum potencial. Então, eu vou me aproximar dele. E aí, no primeiro dia, tinha a hora do lanche. E se você com 17 anos? Não, na época eu tinha 16. De 15 para 16 anos. Então, você tem uma visão bem aguçada, né? Aí, o Pedro ficou na sala e eu só vou dar uma saídinha aqui. Botei o óculos, o abafador, que tinha todos os EPI, né? Tinha os técnicos de segurança que ficavam rodando lá. Aí, capacete que não tinha, eu peguei do encarregado, botei na cabeça. Aí, fui atrás dele. Ele lixando e eu lá atrás. E ele aí, ele chamou eu, sai daqui, porque se uma fagulha dessa pegar em você, vamos botar a culpa em mim. Pode ir lá para a sala. Então, não, estou só aqui por fora. Tenha calma aí, irmão. É, se você acidentar, não tem uma culpa, não. E aí, tá, pegou a lixadeira de novo. Ele era grandão, meio que cabeludo, a barbona, sabe? Forte, suava muito. E dava até roubo. Quando ele pegava a lixadeira... Parecia um monte. Estremecia tudo lá. E ele não queria saber de ninguém. E aí, eu vou amadurecer esse cara. Aí, quando foi na hora do intervalo, que ele tinha 15 minutos lá para a gente lanchar, aí ele viu que eu fiquei lá perto dele, aí eu fui e trouxe água para ele, né? Aí, ele tirou a máscara e foi e bebeu água. Aí, quando foi na hora do intervalo que ele parou, ele disse... Vem aqui. Aí, me chamou. Tem uma salinha lá atrás que ele comia lá. Ele tinha o armário dele. Aí, ele trazia o café, as coisas dele, né? Toma aí um... Ele levava umas torradas, né? Coma uma torrada dessa aí. Eu fui, comi a torrada. Ele começou a conversar comigo. Você mora onde? Aí, eu falei... Esse curso... Esse curso aí, os meninos vêm para cá, mas nunca desenrolam e tal. E até um que desenrolou, que era Pedro Lucas. Era um soldador que foi estagiar lá, que conseguiu vencer as Olimpíadas do Conhecimento, que tem todo ano, nível nacional e internacional. E esse cara se destacou lá também, na RF Moçal, que ele fez e... Aí, ele até citou o nome dele. Aí, eu falei... Eu quero ser igual esse cara aí ou melhor que ele. Aí, ele falou... É, pois, tenta a gente sair daquela sala ali, porque senão você não consegue nada, não. Eu disse... Pois, beleza. Aí, quando foi... Ele já conversou comigo, né? A gente falou onde ele morava. Eu falei que gostava muito de sítio e tal. Aí, ele falou também que o filho dele gostava muito de criar galinha, essas coisas. Através de um copo d'água. Você ficou ali observando. Aí, ele já... Quando foi na outra sexta, que eu fui estagiar, eu já levei um bolo. Era toda sexta, uma vez por semana. Era toda sexta, uma semana. Eu levei o bolo. Quando cheguei de manhã assim, eu trouxe um bolo pra gente. Ele foi, eu já comei aí. A gente comeu o bolo de manhã. Quando terminou, ele veio aqui. Você sabe usar a lixadeira? Aí, eu sei. Depois corta essa chapa. Aí, ele marcava a chapa, a chapa de inox na época. Só que a lixadeira tava com um disco de corte. O disco de corte, ele é mais largo, sabe? E a gente não consegue até cortar com ele, mas com muita dificuldade. Porque o disco de corte, ele é bem fininho pra cortar a chapa. Só que ele tava com um disco de desbaste, que era pra dar acabamento. E eu inexperiente, né? Doido pra mostrar a civis, pra mostrar ele que eu queria... Mas já foi um teste da parte dele, assim? Foi, né? Ele já, tipo assim, viu? Perguntou... Você sabe usar a lixadeira? Porque a lixadeira é pesadona e ela bota muita força. Sei. No Senai, eu uso muito. Só que eu dei um vacilo que o disco era de desbaste. E eu comecei a cortar a chapa com o disco. E aí, ele mandou eu cortar e foi beber água. Quando ele voltou, tava cortando a chapa com o disco. O disco grosso. Aí, já saiu da medida que ele queria, já. Aí, ele... Poxa, meu irmão. Como é que você faz um negócio desse, cara? Você tá cortando com o disco de desbaste. Você matou a chapa de inox. Que inox é caríssimo, né? E aí, ele falou... Você matou a chapa de inox, meu irmão. Como é que põe o negócio? Sai daqui, sai daqui. Não dá certo, não. Eu não tenho a calma. Desculpa aí. Aí, dá certo. Eu soldo aí, eu soldo. Você sabe soldar? Você põe soldar aí. Aí, eu enchi a solda onde eu cortei. Aí, ele botou o disco de corte. Agora, corte. Aí, eu cortei a chapa bem direitinho. E aí, ele já começou a... A olhar que você tinha potencial. É, que eu tinha vontade, né? Não, você tem mesmo. E outro fato importante foi na hora de fazer... O encarregado mandava fazer uns tanques. Porque lá, eles compravam as carreiras, os caminhões, né? E eles fabricavam os tanques adis para fazer o hidráulico, né? Das caçambas, para levar o sal. E aí, ele falava assim. O encarregado dizia assim. Eu quero um tanque com 200 litros. Aí, tinha que fazer o tanque. Um reservatório. Se montar o tanque todo início ao fim. Do início ao fim. Soldar tudo direitinho para colocar óleo dentro. E aí, como é que ele fazia? Ele não tinha o conhecimento de calcular o volume em litros. Para saber a circunferência da chapa. Ele fazia uma maior. E pegava um balde de 20 litros. E ia colocando dentro. Para até dar 200 litros. Aí, quando eu vi ele fazendo aquilo. Eu disse. Não, eu faço um cálculo aí. E aí, eu já dou o comprimento da chapa. A circunferência. Já dá. O comprimento da chapa. Quando a gente está lá andando. Lá que fechar. Ela vai dar o volume exato. Não, não existe isso aqui, não. Eu sempre fiz assim. Deu certo. Eu sei. Mas aí, você acaba desperdiçando chapa. Tempo. Porque você vai fabricar o tanque todinho. Aí, depois vai encher de água. Para testar. Para ver quantos litros dá. Para cortar para soldar de novo. E aí, a gente já calculando aqui. Já faz. Não, está certo, meu amigo. Dá ou me. Depois faça desse aqui que eu fiz. Aí, ele já tinha feito o tanque. E aí, eu fui calcular qual é o comprimento da chapa. Sem saber, né? Ele já sabia. Depois que ele cortou. Eu fui lá na sala. Eu já fiz o cálculo, né? Da área. Né? Já tinha botado os pautas, né? É. Ele já tinha já. E calculei. E vi a circunferência da chapa. Aí, eu disse. Olha, a chapa que você cortou foi com 1,80m. Aí, ele olhou para mim. Aí, foi. Pegou a trena e mediu a chapa. Quase 1,80m. É realmente. Tem sentido. Aí, ele foi. Quando terminou o expediente. Ele pediu para mostrar ele como é que eu fiz. E aí, eu fui passar a fórmula. Que era 2PR. Aí, ele falou. Não quero fórmula, não, meu irmão. Eu quero saber o que é que você fez. Como foi que você calculou? O que é que não é igual de fórmula aqui, não? Como é que você executou, né? É. Como é que você fez? Aí, só. Eu peguei o raio. Fiz assim, assim, assada. Aí, ele. Ah, beleza. Aí, ele notou na mão dele. Notou num papelzinho. E aí, ele começou a fazer assim. Aí, ele viu que começou a ganhar vantagem, né? Você é bom. Eu comecei a pegar amizade com ele. Ele estava construindo a casa dele. E aí, ele pediu. Ele. E lá, o pessoal, o pessoal que trabalha assim, sempre se compromete um com o outro pra ajudar, né? Os meninos, ei. Os piso faziam construir a casa, ia puxar um piso. Aí, chamava todo mundo do sábado pra ir. Aí, ele não queria ninguém. Aí, eu sabia que ele ia construir a casa dele. Eu falei, eu vou lá no sábado. Não, precisa não. Como eu vou? Aí, eu fui ajudar ele. Ele estava fazendo a casa no Bom Jesus. Na época, eu fui ajudar ele. E comecei a pegar amizade. Comecei a conversar com ele. E ele começou a me dar liberdade de soldar, de construir, de me ensinar que a gente fazia britadores. Aí, no caso, você ajudou a botar tijolo pro tijolo lá? Não, lá eu ajudei ele a puxar o piso. Que, na época, ele tinha um pedreiro, né? Só que puxar o piso precisava muito de mão de obra de servente. Pra fazer a massa, né? Tipo assim, você fazia a massa e levava pra ele. É, e já empurrava pro pedreiro lá, né? Entendi. E aí, eu fui ajudar ele. Ele viu que eu era muito, né, interessado. E aí, ele chamou o encarregado. Só esse menino tem... Esse menino vai dar certo aqui. Eu quero ele com o meu auxiliar. E aí, veio a história dele. Quando eu terminei o estágio, o encarregado veio. É, obrigado por vocês terem vindo e tal. A gente fez o relatório. Mas, infelizmente, a gente não vai poder ficar com vocês, não. Aí, eu fui dizer o Newton, né? Ei, Newton, tô indo embora. Foi um prazer ficar com vocês. O que foi? Foi me demitido? Foi? Não. Vamos lá, agora que eu vou falar com o Berg agora. Eu só fico aqui se você ficar. E aí, ele foi e falou, chamou o Berg lá. É o seguinte, o outro menino... Berg era o encarregado. Encarregado. Eu quero o cabeludo. Na época, eu tinha um cabelo cacheado. O cabeludo era bem grande. Eu quero o cabeludo comigo. O Newton. O Newton. Aí, o Berg falou. Ah, mas você disse que não trabalha com ninguém. Só trabalha... Não, mas o menino aí tem futuro. Eu quero ele comigo. Ele já sabe soldar, já sabe cortar chapa. Eu quero ele comigo. Deu um jeito de ficar com ele aí. E aí, na época, o Berg bateu de frente também com o pessoal, com o dono da empresa, né? Pra contratar, porque eles não estavam contratando. E aí, disse, não, vamos ter que contratar esse menino, porque o Newton quer. E o Berg fazia todo esse jogo de cintura, porque o Newton tinha muito valor lá dentro. Era um cara muito dinâmico, ele produzia muito, era muito inteligente. Quando tinha um problema que os caras não resolviam, chama o Newton. Mesmo sem conhecimento meteórico, né? É, mas ele tinha prática. Ele chegava lá, o vibrador tá... O britador tá vibrando demais. Ele já tinha solução pro britador. Ele já sabia o que era. Ah, tá desbalanceado. Abra aí que eu vou resolver agora. Então, ele tinha um valor imenso pra empresa. Então, o que ele dizia, o encarregado tentava... Não, mas vamos ficar com o menino. Aí, eu fiquei com o auxiliar. Com três meses, comecei a ser soldador. E aí, o Berg viu essa vantagem de... Rapaz, o Newton realmente fez um soldador em vocês. E aí, eu fiz um GN, ele não sabia calcular nem... Não sabia calcular nada, ele já sabia fazer um bocado de coisa. Aí, eu comecei a dar certo, ficar com ele e, enfim... Findou que, na época, eu terminei o curso e fui trabalhar de soldador. Já ganhava, na época, dois a três salários já. Já era muita coisa, era menor de idade. Eu já tinha... Consegui comprar meu transporte. Na época, eu gostava muito de som também. Tinha um som já... Júcio, conta aí pra o pessoal aí como foi essa questão aí da seleção de você... E aí, eu na Refimossal já tinha um sonho de trabalhar na Petrobras ou na Vale. Na Vale do Rio Doce, que é uma... E se você tava ganhando dois salários antes de ir pra Vale? Antes de ir pra Vale. Aqui, como soldador na Refimossal. Então, você foi assinado carteira como soldador. Como soldador. Ah... E aí, eu fiz esse exame, esse exame, lá, essa prova. Fui selecionado na prova. E aí, veio os engenheiros da Vale. Na época, foi até pro Cefete, né? Fazer essa entrevista. Eu tava trabalhando como soldador... Na Refimossal. Na Refimossal. Não falei nada, a Bolberg. Né? Que tava fazendo o processo seletivo. Nem falei pro Newton, nem pra Manha, pra ninguém. Fiz lá a provinha, passei... Caladinho. Caladinho. E assim como a prova do Senai. E aí, fiz a prova quando eu passei. Que eu fiz a entrevista. Que eu senti firmeza que eu ia. É que eu passei pra eles, né? Cheguei no Taúl, meu irmão. Eu acho que eu vou trabalhar na Vale. Que conversa é essa? Quem vai levar você aí? Rapaz, eu fiz uma prova. Eu já passei. Fiz um exame prático. E tudo indica que eu vou embora. E ele não tava acreditando, né? Você vai pra nenhum canto. Se você for, me leve. Da mesma forma, eu falei com o Berg. Que era o encarregado. Que me ajudou. Colocou lá o Berg. Ah, Júlio, se você for, cara. Parabéns. É uma conquista muito grande você ir pra Vale. Como saudador, ainda mais saindo daqui, né? E aí, isso eu falei na terça-feira que foi o resultado da entrevista. O engenheiro começou a fazer perguntas sobre manutenção. Eu já tenho experiência. O Newton conseguiu me ajudar bastante. Eu tenho uma teoria muito boa. E o supervisor, o engenheiro que veio da Vale, sentiu muita firmeza. Apesar de eu ser um cara jovem, mas ele via que eu tinha muita experiência já e vontade de evoluir, de crescer. Não é isso que a gente quer lá pra Vale. É pessoas assim. Eu já tinha o CREA na época. Já tinha o curso. Na época da turma, um dos primeiros a ter o CREA foi eu, que já tinha o estágio. Concluí o relatório e, enfim, já tava preparado, né? Com 17 anos. E aí, na terça-feira ele mandou um e-mail pra mim. Mandou as passagens pra mim embora na quinta-feira. Você fez a entrevista tipo na terça? Na terça. Na quinta eu fui embora. E aí eu só tinha um dia pra resolver as coisas, né? Eu corri pra empresa, falei com o Berg. Aí saí da empresa, deu baixa na carteira. Cheguei em casa. Na época, pra o engenheiro que veio da Vale, ele perguntou se você não tem namorada. Acho que ele já tava pra saber se você ia ter coragem de ficar lá, né? Ele falou, olha, é mais de dois mil quilômetros daqui. Você não consegue ir e vir no mesmo dia. Se você precisar vir, você não vem. Certo? Porque se você for aéreo, você faz várias escalas. Tem que ir pra Belém, Belém-Maranhão, Maranhão-Fortaleza pra poder você chegar aqui. Então, você tá... Ele foi logo botando o terror, né? É um terror pra saber se eu ia aguentar mesmo, né? E aí você tem certeza que você quer ir? Se é isso que você quer, lá é uma floresta, entendeu? Lá você vai só trabalhar, entendeu? E você vai ganhar bem, mas você vai trabalhar muito. De turno, rodando turno, enfim. Ele botou pressão pra saber se eu ia resistir. Se não, eu quero, é isso que eu quero. E aí você namora? Eu disse, não, namoro não. Sou solteiro, eu quero ganhar dinheiro. Aí lá, pois pronto. É esse cara que a gente quer levar. Aí eu já senti firmeza, né? Quando foi na... Isso na segunda, quando foi na terça, ele mandou as passagens. E aí eu fui resolver as coisas na empresa, na Fmosal. Fui falar com minha mãe. E o Newton? E o Newton chorou. Quando eu fui embora, ele chegou a chorar. Eu fui lá me se despedir, né? Ele era bruto, o coração dele era... Mas na época ele chegou a chorar quando eu fui embora. Rapaz, me deixar mesmo, que eu nunca consigo me auxiliar pra ficar comigo. Agora eu sabia levar ele. Às vezes ele chegava meio bruto, meio que eu calmava ele. Às vezes ele passava por problemas na casa dele. Eu tentava ajudar com o filho dele também. E chegava a ter dias que ele dizia, eu queria que meu filho se espelhasse em você. Na época, né? Ele falava. Porque o filho dele na época estudava, e aí acabou engravidando uma menina, estudando ainda, sabe? Sempre tem umas perspectivas de vida, né? E aí ele já queria que o filho dele se espelhasse em mim. E aí quando eu fui embora, ele já me tinha como filho, né? Falou, ah, rapaz, na hora que eu capacitei você, você vai embora, vai me deixar. Agora você é pra me levar. Ele falava. Se não, quando eu chegar lá, que eu pegar amizade com o pessoal lá, eu levo você. Ele ficou muito feliz, porque eu fui, né? E assim também como o Berg, né? O encarregado. E aí a missão agora era chegar em casa, explicar pra minha mãe, explicar pra pai que ia ter que ir embora. Tudo de supetão. É, e a minha namorada também, né? Tudo de semana só, né? Eu já namorava com ela há quase um ano. Hoje é sua esposa. Hoje é minha esposa. E a gente, ela trabalhava aqui na época e estudava, então não tinha como ela ir, né? E eu não sabia como é que era lá. Eu falei pra ela, aí eu expliquei pra ela, vou ter que ir embora, mas eu volto. Aí ela, você vai e volta, eu vou e volto. Vou passar um mês lá, fazer o treinamento. Só que o engenheiro já falou, aí tu vai, tu vai, mas só... Sem previsão. Sem previsão. Talvez só nas férias, né? Depois de um ano. A gente vai pagar suas passagens pra ir, as passagens de férias, todos os cursos. Você não vai gastar com nada. Aí você não vai vir nem tão cedo. Você já vai preparar. Eu falei, tudo bem. Só que aí lá em casa, pra mãe, pra Angélica e papai, o que eu falei, é que eu ia fazer um treinamento lá e depois voltava e depois ia de novo, né? Aí elas acabaram que aceitando. Então, fui embora e aí sei que a gente ficou no hotel lá em Paraupebas, em Carajás, que é o núcleo urbano, que é uma cidade que a Vale criou pra os funcionários, não tinha mais vaga. Então, a gente tinha que ir pra cidade mais próxima, que era Paraupebas, que fica próximo a Carajás, uns 50 quilômetros de Carajás. Que a mina de ferro fica em Carajás, né? A gente pegava um ônibus todos os dias, subia pra mina pra trabalhar e depois descia pra Paraupebas. E os três meses que eu passei de experiência lá, os primeiros três meses, foi no hotel, a empresa custeando. E a saudade de casa? E aí, pior de tudo, era a cultura, né? Eu nunca tinha saído de casa, muito jovem, com 17 anos. Coração demorou pra apertar? Não, logo, logo, com uma semana, eu sozinho no quarto, já comei e ficava desesperado. A minha sorte é que na época que eu fui, tinha uns nordestinos lá. Tem um pessoal que foi tertuliano, foi da Paraíba, gostava também de cavalo. E eu sempre falava com a Angélica, que hoje é minha esposa, sempre conversava com ela, vai dar certo, eu vou. E ela, por que você tá demorando, vai custar ainda? Não, porque eu só vou quando eu tiver numa casa aqui já estabilizada, fica melhor. Eu tô no hotel e eu tentava passar isso pra ela, né? E tentava passar confiança pra dizer que não tivesse calma, que esperasse. Porque eu sabia que era muito difícil ela ir, era onde eu largar a faculdade e o trabalho, pra ir. E também eu ainda tava inseguro lá, não tentava com firmeza ainda, né? E aí, depois dos três meses que eu fui pra casa, ela foi, mandou uma pessoa, eu quero ir embora pra ir. Aí eu falei, você tem certeza? Você tem? Eu já pedi conta, já fechei a faculdade, eu vou embora, eu quero ir embora pra ir, pra não tá você. Foi pronto, eu vou ver como é que eu faço pra trazer você. Aí foi na hora que eu casei, eu mandei uma procuração, pra empresa levar, como dependente, o engenheiro, quando eu fiz a entrevista, ele falou, se você for casado, a gente leva sua família, leva seus móveis, cachorro, papagaio, perigo. O que você tiver, a gente leva, você não paga nada. Agora, como você disse que é solteiro, disse, não, eu sou solteiro e tal. Porque a minha intenção é dele, se você deixar sua namorada aqui, é ele achar que não, ele vai e volta. Pra não ter nenhum impedimento, né? É, exatamente. E aí ele falou, aí, aí, quando eu cheguei lá, eu fui e procurei meu supervisor. E aí ele disse, não, Júlio, você tem uma forma de você trazer ela, sem você pagar nada. Porque na época, já era, a gente gastava 4, 5 mil reais de passagem pra ela ir, sabe? E aí ela ficava pesada, eu tava chegando na empresa ainda, né? E aí ele, tu, manda uma procuração pra alguém pra casar com ela lá, e a gente manda, a empresa manda pegar ela. Aí eu fui e liguei pra ela, disse, ó, vou mandar uma procuração pra mãe, e mãe vai casar com você aí. E aí você manda a papelada que a gente traz. E aí você vem. Aí ela foi, assim foi feito, né? Ela casou com mãe. Ela não teve objeção nenhuma. Aí ela foi, já tava numa casa lá, começou a estabilizar, ela conseguiu logo, logo ela conseguiu emprego também, né? Pra corretora de imóveis. E começou a conseguir logo emprego lá também. E aí a gente começou, nós dois lá, na batalha, né? Eu comecei a estudar também, fazer engenharia lá, a empresa também pagava. Era um também dos benefícios da empresa, né? Pagava, entregava a faculdade. Chegou a terminar você? Eu cheguei até o século período, né? Eu vim pra concluir aqui, já quando eu voltei pra colocar assistência técnica. Porque eu passei quase 4 anos lá juntando dinheiro, guardando dinheiro, já pensando em empreender pra você mesmo. É, porque o pai já vivia do comércio. E eu tinha muita vontade de ter um comércio, né? E aí na época ele tava, ele tava como camelô, né? Foi na época que surgiu a Mister Capas. E por incrível que pareça, eu passei esse tempo lá. Quando eu voltei de férias, que eu já tava com medo de vir pra Mossoró, e não querer voltar mais, né? Porque a cultura lá do Pará é completamente diferente da nossa. Desde da música, a comida. Pra você ter ideia, quando eu cheguei no hotel, tem uns nordestinos lá, a gente querendo comer cuscuz de milho. Lá eles chamam cuscuz de milho. Que é cuscuz de solato, só tem cuscuz de arroz. Que é o cuscuz branco. É, bem diferente. É como se fosse mandioca, sabe? E aí eu não gostava desse cuscuz de arroz. A não ser com açaí. E aí o cuscuz de milho. Não, não tem, não tem. Não tem esse cuscuz aqui. E a cozinheira do hotel lá, do Maranhão, ela conhecia o cuscuz. A gente se reuniu, comprou uma cuscuzera e vários cuscuz pra ela fazer o cuscuz pra gente, porque não tinha. Então, a gente passou esses perrengues aí, porque é muito difícil, né? Nunca tinha saído de Mossoró. De repente, pra Ará muda a cultura, muda o clima. Tudo muda. As pessoas, o diálogo, né? E você tava meio isolado também, né? A região que vocês estavam. É, porque lá é muito remoto, né? Tem Carajás e Paraupebas. É meio isolado, por exemplo. De Paraupebas pra capital, que é Belém, é 800 quilômetros. Então, é muito longe, assim. É um interior muito distante da capital. E a gente fica meio que vivendo só pra empresa. E a infraestrutura lá, do local, era... Não, lá já era bem desenvolvido, porque a Vale, né? Paraupebas dependia muito da Vale, né? A maioria dos funcionários que... Era a principal fonte. É, a fonte era a Vale. Terceirizada, Vale. Tem várias empresas terceirizadas lá também. O pessoal morava na cidade. Então, é uma cidade muito desenvolvida, porém, não deixava de ser o interior e longe da capital. E longe de Mossoró, né? E aí, esse tempo que eu passei lá, foi mais realmente colocando a mão na massa mesmo, trabalhando, tentando se destacar na empresa. E assim consegui. Fui como soldador. De repente, passei pra técnico. Comecei a ganhar bem mais. Na época, eu com 19 anos, já tava liderando uma turma de quatro pessoas, soldador, mecânico, justamente por essa vontade de querer evoluir, de querer crescer, né? E aí, E aí, Tchau, tchau.